Música Professores da Universidade de São Paulo, da Unidade Leste, entraram em greve hoje para protestar contra a contaminação do solo. Mais de 5 mil estudantes tem aulas no campus, inaugurado em 2005. Os grevistas não aceitam trabalhar em um local que corre risco de explosão. Os professores decidiram pela greve depois da última sexta-feira, quando esta placa foi colocada no campus da USP, na Zona Leste de São Paulo. Nela, há a informação de que a área encontra-se interditada por conter contaminantes com risco à saúde. E aparecem os símbolos da Superintendência do Espaço Físico da Universidade e da Companhia Ambiental do Estado. A placa expõe um dos problemas ambientais do campus. A área, um aterro sanitário feito em 2011, contém compostos orgânicos voláteis que fazem mal à saúde. Os professores contam que os alunos usavam o espaço para jogar futebol. O vídeo feito por uma professora mostra entulho sendo depositado em outro ponto do campus. A CETESB nega ter interditado a área e afirma que o local não oferece risco iminente. Mas aponta a existência de metano no subsolo, um gás explosivo. O campus funciona com uma licença de operação emitida pela companhia no ano passado, que estabelecia uma série de exigências para sanar o problema. No dia 2 de agosto, a USP Leste recebeu uma advertência por não cumprir o prescrito na licença. Nossos representantes na congregação da escola pedem providências, informações e as informações são dadas pela metade. Nós não estamos contentes. Aluna do curso de gestão ambiental no campus, Gabriela acompanhou outros estudantes no protesto realizado hoje. Como que a melhor faculdade da América Latina pode ter sido construída em cima de um aterro sanitário, com contaminação de solo, possível contaminação de água e num curso de gestão ambiental. E a gente tem que passar por esses problemas. A direção da Universidade de São Paulo foi procurada, mas não se manifestou. Legenda Adriana Zanotto